Good Evening Dropers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes, pra aquele nosso Evening Drops. Olha essa cara de alergia, gente. Tá o ó da bagaça, né? Mas tudo bem. É só mudar o tempo um pouquinho, né? Hum, e já viu. É o seguinte, eu trouxe pra nós aqui a expressão Dodge Bullet. Dodge Bullet significa escapar de uma boa. Sabe assim, nossa, foi por pouco. Ou literalmente, desviar de uma bala. Gente, tem uma cena no filme Matrix, Aliás, tem muitas cenas no filme Matrix, porque eu amo o filme Matrix, que eles falam sobre Dodge Bullet. Porque os agentes lá da Matrix, eles conseguem desviar de balas, né? Tipo assim. E aí, tem uma cena que o Neil também consegue desviar das balas. É muito legal. Então, Dodge Bullet pode ser literalmente desviar de balas. Eu vou dar aqui alguns exemplos pra vocês. Ou também pode ser escapar de uma boa, ou foi por pouco. Então, vamos lá. You dodged the bullet, not going to Springfield. Você escapou de uma boa, não indo pra Springfield. E ele encontra o Homer lá. Your father literally dodged the bullet. Seu pai literalmente desviou de uma bala. I guess you dodged the bullet with me. Então, você escapou de uma boa comigo. Isso é coisa de mãe falar, né? You dodged the bullet. Foi bem, foi um pouquinho. We dodged the bullet on this one, guys. A gente escapou de uma boa com essa, hein? Rapaziada. Agora, do filme Matrix. Ah, não. Essa é uma frase que eu fiz baseada no filme Matrix. The agents in the Matrix can dodge bullets. Então, os agentes na Matrix podem desviar das balas. E aí, tem uma frase que eu tirei do filme Matrix, mesmo que o Morpheus tava lá explicando como é que funcionam as leis da Matrix. E aí, o Neil pergunta, What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? Você tá tentando me dizer que eu posso desviar de balas? Né? E aí, o Morpheus fala aqui, Não, Neil. Quando você estiver pronto, você não vai precisar desviar de balas. É, gente. E eu achei várias músicas que se chamam Dodge Bullets ou Dodging Bullets. Eu vou deixá-las aqui na descrição pra vocês. E eu volto amanhã para o nosso Morning Drops. Um abraço! E aí, o... Eu...